Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, aguenta aí meu capitão, que você não está só. É isso aí meu povo, eu tô fechado com Bolsonaro, 2022, é isso aí meu capitão. Ero, 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 Bolsonaro é o melhor do povo brasileiro, ero, 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 Bolsonaro é o melhor do povo brasileiro, ea, ea, eu tô com Bolsonaro e Bolsonaro vai ganhar. Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, aguenta aí meu capitão, que você não está só. Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, aguenta aí meu capitão, que você não está só. Eu tô com Bolsonaro, eu tô fechado com capitão. A nossa bandeira jamais será vermelha. Ero, 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 Bolsonaro é o melhor para o povo brasileiro, ero, 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 Bolsonaro é o melhor do povo brasileiro, ea, ea, eu tô com Bolsonaro e Bolsonaro vai ganhar. Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, aguenta aí meu capitão, que você não está só. Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, aguenta aí meu capitão, que você não está só. Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, aguenta aí meu capitão, que você não está só. Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, aguenta aí meu capitão, que você não está só. É meu povo, é Bolsonaro, é Bolsonaro, eu tô fechado com capitão. É isso aí meu povo, 2022 é Bolsonaro, eu tô fechado com capitão. Eu também, 22! Música Música Música